Oi, oi, gente. Oi, oi, gente. Tudo bom? Bom, acho que esse é o meu primeiro vídeo de ASMR no canal e no TikTok também. E eu trouxe a Gabi, que vai aparecer aqui em outro vídeo também. Mas esse é de ASMR. A gente vai fazer alguns ASMR pra vocês. A Gabi nunca fez e ela não assiste. Então vai ser bem interessante. A nossa unha tá horrível. Talvez sim, Carlos. Mais um pouquinho nos sozinhos. E é isso, hein, gostou? Vamos lá. Vamos lá. Chainsaw é muito barulhado. Chainsaw é muito barulhado. Chainsaw é muito barulhado. Baits崩al. Chainsaw é muito barulhado. O que é que está ali? Vamos lá. 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 Vamos lá.